Não, 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 não Na caruda ele roubou meu helicóptero, véi Demorei mó conta pra poder começar o vídeo na hora que eu ia começar o vídeo Moço, tu pode ficar com o helicóptero, mano, só deixa eu montar junto, véi Calma aí, guys Ué Ele fez amizade, ele fez amizade, beleza, rapa... Aí ele... Tá bom, já que ele fez amizade, vamos lá Rapaziada Nossa, como é que ele sabe? Tá, rapaziada, é o seguinte, eu vou arriscar, hein Vou arriscar, hein, vou arriscar com esse cara aqui, ó Olha só, eu tenho tudo isso aqui de item Olha só, olha a coisa que eu tenho Olha só Doze airstrikes E a ideia é a seguinte, talvez eu não tenha outra chance Eu tenho maçarico, o cara foi muito gente boa, mano O cara foi muito gente boa, mano É isso, tá pulando aí embaixo, galera, é o seguinte, eu tenho... Ai, não, 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 não Eu tenho doze airstrikes, eu tenho aqui comigo um maçarico e um jetpack Por que que eu tô levando esse loot aqui, mano? Eu demorei umas duas horas pra juntar esses airstrikes aqui E eu tô com todos eles na mão agora Pronto pra perder todos eles Só que eu não vou perder Aham E não é brincadeira, não foi fácil conseguir não, tá? E agora a estratégia é o seguinte, guys Faz tempo que a gente não tem vídeo de helicóptero no canal Até porque os helicópteros não estavam no jogo, certo? Aqui é perigoso Eu vou até ficar no máximo alto possível Torcer pros caras não me renderizar Mas caso os caras me atirem, eu vou fazer exatamente o seguinte, ó Eu venho aqui Óbvio do helicóptero, já foi Então, a ideia vai ser a seguinte Quando o guy estiver ficando pequenininho Der Pimba irá descer ao lado do helicóptero Aqui, ó Quando eu podia estar gravando isso aqui em Du, né? E encher de airstrike lá embaixo, tá ligado? Doze airstrike Eu acho que não tem como o cara escapar, mano A ideia é pegar a tela de vitória aqui em cima Atacando as airstrikes Nossa, mano A gasolina também não tá legal Eu vou ter que descer pra abastecer E eu não tenho arma nenhuma pra me defender Caso Tá, vamos lá, Derp Onde tem post de gasolina? Não tem Onde que eu consigo gasolina uma hora dessa, véi? A gasolina tá abaixando um pouquinho em pouquinho, mano Se eu fosse uma gasolina, onde eu estaria, véi? Tá, eu tenho uma ideia Mano, tô com medo agora, tá? Literal Se eu perder essas airstrikes aqui, eu vou ficar muito triste, véi Muito triste Onde tem gasolina, mano? Esse pack, ó Tem tiro Tem cara lá embaixo Ah, mano, tem um Nossa Eu fui gênio Eu fui muito gênio Ó, tem dois litrinhos de gasolina ali, ó Abastece Tá abastecendo Mano, parece que eu tô andando, véi Ah, o helicóptero tá andando Não 70 Tá full Tá full É bot, é bot, é bot, é bot, é bot de boa Helicóptero não, moço 12 vivos, rapaziada 12 vivos, mano Isso aqui vai ser mais emocionante que... Ó, a vida já tá full Respira, derpão Respira Tem 12 players vivos Vai dar boa Vai dar very good Subir o máximo de altura possível Cata pimbas, mano Eu não devia tá com... Tá, relaxa, guys Se por um acaso destruir o meu helicóptero Eu vi que não vai dar certo Eu tenho a jetpack pro plano B, tá ligado? O plano B é o seguinte Vencer Matando no airstrike Com essas 12 airstrikes aqui, mano Eu quero ver o estrago, tá ligado? O problema é que pode cair em cima de mim também, tá ligado? É verdade Mas tá de boa Vamos ficar aqui na surdina aqui, ó Como quem não quer nada Ó o cara lá embaixo, ó E vamos ficar de boa aqui, ó É isso Eu quero economizar a gasolina Eu tô com medo Eu preciso que a SEI feche muito Pra poder matar a carstrike, tá ligado? Pra dar certo o negócio Oito vivos, hein? Tô ficando ansioso, mano Tô ficando ansioso Vou colocar o Patrick da sorte aqui atrás Aqui, mano O Dudu É isso Sete vivos, rapaziada Sete vivos Mano, a gasolina tá abaixando demais, véi Eu vou ter que parar Não Cura, cura Ai, não Tá, já curei Bora pra SEI Eu vou ter que descer Ai, tem um cara no pico mais alto do morro, mano Eu vou ter que fazer a seguinte estratégia Outro ponto de abastecimento não tem Dentro da SEI tem Tô me atirando Aquele cara lá não vai deixar, mano Aquele cara não vai deixar A gasolina tá chegando no vermelho Pode atirar, pode atirar, moço Pode atirar que eu curvo o L4 aqui o tempo todo O tempo foi preciso Pode atirar Preciso economizar a gasolina, galera Então eu vou ter que fazer isso Pode atirar, pode atirar Não adianta atirar, mano Vai acabar o maçarico Acabou É isso, tretaram com ele, rapaziada Tá ali Acabou o maçarico, mano A gasolina pitou, véi Sinceramente eu acho que não vai rolar, mano Eu não vou conseguir cesar strike nunca mais na vida, véi Acabou, mano Acabou Tem três vivos, mano Só preciso durar mais um pouquinho, tá ligado? Mais um tique de nada Vou pegar fora isso aqui Três vivos me subir Com 16% de combustível Não tô safe Não tenho muita vida Os caras precisam tretar, mano Um cara em cima do morro Qualquer lugar que eu vá Os caras vão me ver Não podia fechar no morro, mano Tretem Tretem, rapaziada Treta Olha lá o cara descer no morro Na moita Eu vi ele parando na moita Vai outro Vai, cadê outro cara, mano Pra atirar nele O gás vai comer o helicóptero, mano Que agonia Não vai Não vai O outro cara tá aqui, ó É o amigo do começo do jogo Munta Amigo do começo do jogo Rapaziada É o amigo do começo do jogo Que fez amizade lá, véi Vai acabar a gasolina Acabou a gasolina Ai Ai Boa, rapaz Mano, esse cara merece uma medalha Mano, olha o cara lá Não, não, não Eu tô justo pra esse cara não matar o cara Eu tô justo pra ele não matar Porque eu preciso matar aquele cara Mas senão eu mato ele mesmo, mano Ó Agora Ele matou o cara Ele matou o cara Ele matou o cara, rapaziada Não, não, não Morre Não, não Não, não Não, não Já que ele quer matar Sim, é isso mesmo, é isso É a tela que eu queria J Khalife Olha essa tela de vitória, mano Não saiu como eu esperava Mas é a vantagem de ser reconhecido às vezes, né É isso Um abraço, beijo e tchau Tchau Tchau